Olá, pessoal! O vídeo de hoje é pra dar dicas de looks pro Lollapalooza. Na verdade, pra qualquer tipo de festival. Então, se liga nas dicas que você vai saber tanto como ir básico e sem passar perrengue. E também pra você ir, né? Você quer destacar, não meda multidão, tá com look maneiro, não quer passar desapercebido, também vou dar dicas pra isso aqui. Então, fica ligado no vídeo. E se você curte conteúdo de moda masculina, cara, tu tá no lugar certo. Então, se inscreve aí no canal agora, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E outra coisa, já curte o vídeo que as dicas vão ser boas e você vai me agradecer no final. Então, a sua forma de gratidão é curtir o vídeo e deixar um comentário aqui. Bora pras dicas! Cara, é o seguinte, festival costuma começar de manhã e vai até a noite. E aí a gente pega tanto o sol, o dia quente, quanto a gente pega a noite, né? O frio e tal, aquele vento. Então, a melhor coisa é você ir com uma blusa de manga comprida. Mas aí você não vai com a blusa de manga comprida, né? Ficar lá, passar aquele perrengão. E aí você faz o quê? Vai com o tipo de blusa que dê pra você tirar e amarrar na cintura. Isso é básico, né? Tô falando aqui, tô chovendo no molhado. Porque quem tá acostumado em ir ao festival já sabe disso. Ir com uma blusa de manga comprida, você amarra na cintura durante o dia. E à noite você coloca a camisa se você estiver sentindo frio. Mas eu tô repetindo aqui, porque, né? Pode ser a primeira vez que você vai a um festival. Outra dica é, vai com roupa escura, porque, cara, tu vai acabar ascensando no chão. Não tem como. No meio da multidão, para descansar a sua dor na perna, você vai sentar no chão. E tem lugar que é gramado, tem lugar que não é. Enfim, então vai com roupa escura pra você não sair de lá igual que você saiu rolando naquela grama. Além das roupas escuras, você vai com um tênis ou uma bota escura. Porque também, né, você não vai sair de lá todo encardido. É melhor você optar pelas cores escuras até nos tênis. Cara, pro look ficar legal, aposta nas botas. Cara, tem cada bota maneiríssima pra você ir pra festival. Cara, e vai ficar muito maneiro. Você vai conseguir usar com bermuda, vai conseguir usar com calça, vai conseguir usar com calça dobrada, essas que a galera, hoje em dia, tem chamado de cropped. Calça cropped. Nada mais é do que aquela calça mais curta. Ou você dobrar a sua calça. Então, a bota dá pra você usar de qualquer jeito. Bermuda, calça, calça curta, calça dobrada e vai ficar legal. A única dica, tanto pra bota, quanto se você voltar pra um sneaker, é o seguinte. Não compra um novo pra você ir pro festival. Por quê? Não é por sujar, não é nada disso. Pode acontecer de você comprar um novo, vai usar pela primeira vez, você não sabe se aquele sapato vai te machucar. E aí, você vai ficar o dia inteiro lá com aquele sapato, aquela bota, aquele tênis, te machucando. Então, vai com tênis, sapato, bota, alguma coisa que você já tenha em casa, que você tenha certeza que não te machuca. Bom, essas foram as dicas, né, pra você ir básico pra lá, você não quer esquentar muito a cabeça. É isso aí. Você vai com uma calça escura, um tênis, uma bota, vai com uma camisa escura também, pode ir com camiseta e vai com uma blusa de manga comprida pra amarrar na cintura. Beleza? Tá básico, tá legal, não vai passar perreiro. Mas, se aí você quer, né, já dar uma destacada na multidão, é o seguinte, cara. Pro Lola Paulo, esse vai ficar mais preso pros festivais desse ano e agora no meio do ano. O tom pastel tá muito em alta, então, se você conseguir dar uma misturada no seu look ali com o tom pastel, e aí você já joga o tom pastel pra blusa, não joga pra calça nem pro tênis, né, aquele lance do sujo que eu falei. Então, você joga pra blusa um tom pastel, camisa oversized também fica muito maneiro. E aí, se você for optar aí de bermuda, cara, vai com uma bermuda com estampa tropical, vai ficar muito maneiro. Cara, uma calça estampada vai ficar irado, você pode ir com uma calça estampada. E aí, né, eu já até fiz um vídeo aqui falando sobre calça estampada, ele já saiu, não saiu, não sei. Se ele tiver saído, ele tá aqui em cima. Se não, fica de olho no canal que ele vai sair. Cara, tem cada calça estampada muito maneira, muito irada. E pra festival, é aquele lance que eu falei no vídeo de looks pro carnaval. Cara, festival, você pode se permitir a usar uma parada diferente, uma coisa que você não tá acostumado, ou até usar um pouco, porque, cara, festival é festival, tá liberado. Então, se você é afim de experimentar essas calças estampadas, cara, vai com tudo no festival, que vai ficar legal. Uma outra dica também são os conjuntos. Esse vídeo eu já gravei, tá aqui no canal, clica aqui em cima, que são conjuntos. Cara, fica muito maneiro, fica muito irado, você vai se destacar. Com certeza, você não vai passar desapercebido no meio da galera. Uma outra opção é o macacão. Cara, tu pode ir com o macacão de calça comprida ou calça curta, vai ficar legal. E aí, na alça, você pode deixar solto, prende as duas, vai como você se sentir melhor. Agora, eu vou dar 5 dicas de 5 tipos de acessórios que você pode usar naquela roupa mais comum, mais básica. E aí, você coloca esse acessório que, cara, com certeza, tu não vai passar batido no meio da galera. Mas antes, se você ainda não curtiu o vídeo, cara, dá essa moral, curte o vídeo aqui embaixo. E se você não se inscreveu, cara, tá esperando o quê? Se inscreve aí. Bora lá pros 5 acessórios. Primeiro acessório, não é novidade pra quem curte festival, que é a bandana. Na verdade, né, hoje em dia, a galera tem usado bandana até no dia a dia. Mas, pra quem curte festival, isso aí já é usado há muito tempo. E você pode usar a bandana, tanto amarrada como faixa na cabeça. Também você pode amarrar ela no pescoço. Fica muito legal, vale o teu gosto, você acha mais maneiro. Segundo acessório, chapéu. E aí, você escolhe o que você gosta mais, sente mais à vontade, tá liberado. Agora, a gente vai entrar nos 3 últimos acessórios. E esses estão em alta agora em 2018. Então, se você, além de querer se destacar pelo seu estilo, pelo seu acessório, ainda quiser se destacar por estar antenado e tal, saber o que está na moda, cara, se liga aí. O terceiro acessório é cinto de corda. Eu já até falei sobre ele aqui no canal, vai estar aqui em cima. Cara, cinto de corda vai ficar muito legal, vai te dar um estilo muito maneiro e vai, né, dar aquela destacada no look. Quarto acessório, meia estendida. Cara, meia estendida é muito irada. Na verdade, está um pouco difícil de encontrar, não é qualquer loja que vende. Na verdade, tem até algumas marcas especializadas em meias estendidas. Então, se você não encontrar aí na sua cidade, procura na internet que com certeza você vai achar. Se você não souber como combinar o seu look com a meia, qual tipo de estampa, você compra lisa e tal. Cara, tem um vídeo aqui no canal falando só sobre meia estendida. Então, vai lá dar uma olhada se você se agradou desse look. Quinto e último acessório, para fechar com chave de ouro, ou não, são os pochetes. Cara, a pochete está em alta, quer dizer, na verdade ela está brigando, lutando, nadando contra a maré para ganhar o gosto popular aí, está um pouco difícil. Eu confesso que de início eu não curtia muito, hoje em dia já tenho achado legal e tal. E aí, é um acessório diferente, maneiríssimo. E fora que você ainda vai poder guardar celular, guardar uma barra, um chiclete, guardar um troço ali nela. E está aí, a pochete é um acessório diferente, maneiro e que vai te destacar no meio da galera. Alguma dessas dicas e desses acessórios eu já mostrei lá no meu Instagram. Então, se você curte esse tipo de dica, esse tipo de conteúdo, me segue lá. Se você quer saber também onde encontrar, às vezes você não sabe onde encontrar. Cara, eu costumo falar isso tudo lá no meu Instagram. Então, me segue lá e a gente se vê por aí, lá no Instagram ou aqui no próximo vídeo do canal. Tchau!